Vai Igor, toca aí um pouquinho do forró casca de bala, Igor, como é? O chão, o chão de semana vem, nós vamos ver o barulho não, eu e o chão de mar, quer roubar o barulho no chão Vai rolar muita cachaça com o paredão de gato, por hora de amanhã, e nós botando pegar Vai maquerinha, tudo bem, já tudo em ganhar, toda eu e meu parceiro com casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala, não não pega a vaquinha, não não pega a vaquinha Fui, chão e obrigado!